Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2017, tenho a honra de estar do meu lado aqui com o Mirko. Mirko é um grande amigo, eu estava fazendo um cálculo aqui, está batendo 19 anos de amizade aí, 18, 19 anos. 19 anos, 19 anos que vem, completamos 20. Na época do BOL e do UOL, uma época super gostosa, acompanhamos o mercado digital crescer, e hoje a gente vê um Fórum E-Commerce Brasil desse tamanho, é uma coisa incrível o quanto o mercado como todo cresceu. Sensacional, é bom ter participado desse momento todo, ver a evolução e ao mesmo tempo entender que algumas coisas ainda tem muito para se desenvolver. Com certeza. E daqui a um mês, no dia 30, 31 de agosto, a gente tem o Expo Fórum de Marca Digital, que vai ser nesse pavilhão aqui. E o Mirko é um dos curadores aqui de conteúdo, vai organizar um painel de debate que vai acontecer em um dos palcos sobre performance. Mirko, o que você está planejando para isso, quem que já está confirmado, quais temas ali que vocês vão debater? Então, a ideia é trabalhar essa questão da performance no E-Commerce, de convidados a gente tem a Dafit, a gente tem uma ferramenta também que chama EdTools, que faz o acompanhamento dessas campanhas que o E-Commerce vem fazendo, e queria trazer para a discussão uma coisa interessante, que é a questão de acessibilidade. acessibilidade, a gente não olhou ainda com profundidade para isso, mas é bom que as empresas comecem a olhar, porque as pessoas que precisam de sites acessíveis, têm acessado sites através de links patrocinados, chegado aos sites e não conseguem finalizar a compra. Tem estudos, né? Tem estudos de... Estudos de interesses, são 45 milhões de pessoas aqui no Brasil, isso dados de 2010, quer dizer, são dados atualizados, a gente precisa atualizar isso com urgência, mas que de qualquer forma já sinalizam que a gente está deixando de olhar para uma parcela da população, que é bastante relevante, sem contar que são potenciais compradores como o nosso. Muito bom, inclusive a Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo está super ativa e engajada nessa parte digital de acessibilidade, eles são um dos apoiadores do Expo esse ano, isso é super bacana, o secretário, a gente convidou o secretário para ir lá fazer uma outra sessão sobre acessibilidade também, então esse é um tema que está permeando dentro de um painel de performance, dentro de um painel de um outro palco, e de certa forma várias palestras vão falar sobre acessibilidade, além da inclusão que a gente precisa fazer na sociedade como um todo, as empresas não querem ficar de fora dos resultados que podem ter em performance com esses 45 milhões de pessoas. Claro, é muito interessante, inclusive no dia da palestra a gente deve divulgar um vídeo com essas pessoas que precisam dos sites acessíveis, tentando trabalhar uma compra dentro do site. A gente chegou a conversar com o secretário, o Cid Torquato, a dona da empresa que eu represento, que chama T-Access, conversou com ele, já temos também o apoio dele para algumas ações, e é interessante se munir de dados para transmitir isso para o mercado e trabalhar justamente, não só a acessibilidade, como também é uma questão de performance, já que a gente se cobra tanto por isso. Muito bom, o que mais de performance ali o painel vai falar com um fornecedor e um e-commerce, né? Como que vai ser esse jogo? Eu acho assim, é uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo, você sabe disso, porque eu venho trabalhando dentro do Digitalks essa questão há um bom tempo. A gente cai sempre em cima do mesmo assunto, como você acompanhar os resultados do que você faz no marketing digital, né? Ainda vejo pessoas trabalhando os resultados em bloco, quer dizer, o ROI como um todo, e o que a gente está propondo é que seja aprofundada a questão de análise, de como é avaliado o resultado das campanhas, e ações rápidas para que você consiga melhorar esse ROI escalarmente. Muito bom, complementando, lembrei agora que a gente também tem a entrega do prêmio WSA, que é um prêmio mundial para acessibilidade digital e mobile, são projetos que ajudam as pessoas de alguma forma a fazer o mundo melhor, né? E esse prêmio vai ser entregue com a curadoria do secretário, o Silvio Torquato, o apoio dele e alguns outros secretários de Estado e de municipais vão estar lá também na entrega desse prêmio. Então, enfim, é um tempo, se você não foi atrás e se o seu site não é acessível, acho que dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo, né? E nós estamos trabalhando numa ferramenta que avalie de forma graciosa os sites na questão acessibilidade, dando nota de 0 a 10, posso garantir que a maioria dos e-commerces hoje estão na faixa dos 5, 5.1, e acho interessante que as pessoas se orientem, ou pelo menos que comece a ler a questão da lei que envolve essa questão de acessibilidade, para trabalhar isso com mais eficiência. Muito bom. Obrigado, Mirko. Ótimo sempre bater esse papo com você. Fica à vontade como amigos aqui, pela sua experiência, é sempre bom. Te convido a estar sempre escrevendo e participando da TV Digitalks aqui, para gerar conteúdo para o pessoal. Eu que tenho que agradecer, estou sempre à disposição, e apesar dos 20 anos aí quase de carreira no e-commerce, espero que venham mais 20, mais 20, e que a gente esteja junto. Com certeza, e a gente consiga fazer um mercado ético e grande e bom para todos. Com certeza. Isso que a gente está conseguindo, estou feliz até com os resultados que vem caminhando, e o resultado, no fim das contas, é isso, gera dinheiro, gera satisfação, gera felicidade para todo mundo que está envolvido. Exatamente. Acima de tudo, acho que é um resultado justo. Justo, é justo. Exatamente. Obrigado mais uma vez. E dias 30 e 31 então, quem não se inscreveu, não perca que além desses temas, vários outros temas a gente vai ter no Expo Fórum de Marketing Digital aqui no Expo Transamérica. Até lá. Legenda Adriana Zanotto